Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Olha o que chegou aí, o Eagle da Axe, versão JAPA Esse capacete está disponível em todos os tamanhos da nossa loja O grafismo novo aí, né? O casco continuou o mesmo, né? Que é o Eagle Viseira 2mm, narigueira alta Forração dele toda removível azul Bavete maior aí que o normal e removível também Fechinho micrometro A traseira do Eagle tradicional Olha como é que ele fica aí com a viseira aberta, ó Quem quiser vir ver esse capacete ao vivo A gente está na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do YouTube Ou vir direto na loja, falou?